E essa é pra matar a saudade Se a saudade não doeste assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Que expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sem sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Ficou se preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração te diria Duas vezes você Opa! 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 Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te olhar Mas só sem sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração viria Tu acertes você Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Não tem que ser Não tem que ser Obrigado.